A VELOCIDADE DAS MOLECULAS Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente quando escutam a palavra cinética é velocidade. Mais especificamente, a taxa de variação de alguma coisa em função do tempo. Por exemplo, a velocidade propriamente dita, que é o quanto o nosso carro corre na estrada, é a variação da distância percorrida em função do tempo. Se o nosso carro estiver andando a 70 km por hora, numa velocidade de 70 km por hora, ele está percorrendo 70 km a cada intervalo de uma hora. Se a nossa velocidade são 2 m por segundo, nós estamos percorrendo 2 m a cada intervalo de um segundo. Em química, quando nós falamos de cinética química, nós estamos preocupados em quão rápido ou quão devagar uma reação química vai ocorrer. Por exemplo, eu tenho um reagente A e eu coloco ele para reagir, eu misturo ele com o reagente B. Após essa reação, após essa mistura, será convertido o reagente A e o reagente B em produtos C e produto D. Bom, quanto tempo levou para que essa reação ocorresse? É isso que a cinética química está preocupada. Uma das formas que nós temos de analisar a velocidade da reação é o quanto de reagente desapareceu em função do tempo ou o quanto de produto foi formado. Vamos ver um exemplo? Essa daqui é uma reação muito comum. Ela é feita em qualquer laboratório de química geral, seja da graduação ou seja no curso técnico ou mesmo se sua escola e ensino médio contar com o laboratório, provavelmente você vai fazer essa reação. Aqui nós temos uma solução de permanganato de potássio. Ela é roxa. Esse roxo é devido à presença dos íons permanganato, que é o MnO4-. Esse íon, como eu disse, como vocês podem observar, é roxo. Quando eu misturo o permanganato de potássio com o peróxido de hidrogênio em meio ácido, algumas gotas de ácido sulfúrico, o permanganato vai reduzir. Ele vai ser convertido em uma espécie com o nox mais baixo. Nesse caso específico, ele vai ser convertido em Mn e íons manganês 2+. Bom, como eu sei que a reação ocorreu? O permanganato é roxo, mas o Mn2+, é incolor. Eu não vou colocar a reação completa, porque eu acho que não vem ao caso. Mas, de alguma forma, eu conseguir quantificar o quanto da coloração roxa está desaparecendo ao longo do tempo, eu tenho uma estimativa da velocidade da reação. Se a reação levar muito tempo para ficar incolor, essa reação é bem lenta. Se ela ficar incolor muito rápida, a reação ocorre rapidamente. Vamos ver se a reação ocorre? Notem, a solução está roxa, ela vai descolorindo, 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 até ficar completamente incolor. Se eu conseguir determinar o quanto a concentração de permanganato vai diminuir em função do tempo, eu tenho a velocidade da reação. Na aula de hoje, nós não vamos entrar em detalhes de contas de como a gente determina a velocidade da reação. Nós vamos nos preocupar em alguns aspectos qualitativos. Vamos nos preocupar em alguns aspectos que podem facilitar a velocidade da reação, que podem aumentar a velocidade da reação. O primeiro dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação é a natureza dos reagentes. Esse é um fator intrínseco. Alguns reagentes reagem mais rápido, outros mais devagar, devido a propriedades específicas deles. Por exemplo, todo metal alcalino em água, ele reage de uma forma específica. Ele vai ser convertido em um cátion e vai liberar H₂. Então, se eu pegar sódio em água, ele vai reagir de uma maneira. Se eu pegar potássio em água, ele vai reagir da mesma forma. Porém, a velocidade da reação é diferente para esses dois metais. Nós podemos ver aqui um vídeo. Inicialmente, a gente vai colocar um pouco de sódio em água. Nota, ele é bem reativo, ele libera um gás, libera H₂. O meio reacional está ligeiramente ficando rosa, porque foram adicionadas algumas gotas de fenofitaleína. Ou seja, eu estou formando uma base, estou formando um hidróxido de sódio. E leva-se um tempo para ocorrer a reação. Certo? Agora, nota o que acontece quando eu coloco o potássio. A reação é a mesma, vai formar gás e vai deixar o meio básico. Mas perceba que o potássio está muito mais rápido, a reação é muito mais violenta. Por que isso? Isso é devido a propriedades intrínsecas do sódio e do potássio. O potássio, por exemplo, tem um raio maior, vai ter um potencial de oxidação maior. Tudo isso vai favorecer com que a reação ocorra mais rapidamente. O segundo fator que nós vamos ver é a capacidade dos reagentes colidirem entre si. Esse é um fator que influencia principalmente se a reação estiver ocorrendo em um sistema heterogêneo, onde os reagentes estão em fases diferentes. Se o sistema for homogêneo, se os reagentes estiverem na mesma fase, no mesmo estado físico, isso acaba não influenciando muito, porque um reagente está em pleno contato com o outro. Porém, no estado, em um sistema heterogêneo, isso influencia muito. Por exemplo, vamos imaginar que esse cubo seja um reagente. Você pode imaginar um pedaço de madeira que vai ser queimado, ou uma pastilha de efervescente que vai ser colocada para reagir com água, ou um cristal de açúcar que vai ser solubilizado em água. Enfim, um determinado reagente é um estado sólido. Ele vai reagir com outro reagente no estado líquido. Ele não vai reagir igualmente, da mesma forma. Ele vai começar a reagir por sua superfície de contato. Vai começar a reagir pelo seu contato em suas laterais, em suas faces. Como que eu posso aumentar a velocidade da reação? Eu posso aumentar a superfície de contato desse reagente com outro reagente. Como ele está no estado sólido, eu posso pulverizar, eu posso transformá-lo em cubinhos menores, eu posso triturar esse sólido. Especificamente para esse sólido aqui, para esse cubo, com essas dimensões, eu consigo transformar em mais de 300 cubinhos desses. Aqui eu tenho 90. Então, nós aumentamos consideravelmente a superfície de contato. Agora, cada cubinho pode interagir com um determinado reagente ao seu redor, e a área de contato é muito maior. Isso explica, por exemplo, por que madeira picada queima muito mais facilmente do que a madeira inteira. Isso explica por que efervescentes reagem com a água muito mais facilmente quando estão triturados do que quando estão com um pedaço inteiro. Isso explica, por exemplo, por que as coisas pequenas reagem muito mais facilmente, quando as coisas são finamente divididas, reagem muito mais facilmente do que quando estão na forma de uma barra, na forma de um bloco. Um terceiro parâmetro é a concentração dos reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes, mais rápido a reação vai ocorrer. Por exemplo, imaginem lá ácido sulfúrico. Qualquer ácido na pele queima. Mas se queira na minha mão uma solução 0,1, 0,01 mol por litro de ácido sulfúrico, eu vou sentir um pouco, mas não vai causar nenhum dano. Agora, se for ácido sulfúrico concentrado, se for ácido clorídrico concentrado, o resultado é muito diferente. Por exemplo, um ácido concentrado, olha o que pode acontecer. Realmente é muito perigoso entrarmos em contato com ácidos concentrados. Deixando-se um pouco de lado, eu posso aumentar a concentração de uma determinada solução, por exemplo, aumentando sua concentração nominal. Uma solução 2 mol por litro é mais concentrada do que uma solução 0,1 mol por litro. Por outro lado, se eu estiver trabalhando com um sistema no estado gasoso, eu posso aumentar a sua concentração aumentando a pressão. Aumentando a pressão do sistema equivale a aumentar a concentração dos reagentes. A concentração dos reagentes facilita a reação, aumenta a velocidade da reação, porque aumenta a probabilidade dos choques. Eu imagino que uma reação entre o reagente A e o reagente B vai ocorrer entre choques existentes entre eles. Em um sistema mais diluído, a probabilidade de choques é menor do que em um sistema mais concentrado. Se eu tenho mais moléculas para um determinado volume, a probabilidade de choques vai ser muito maior. É o equivalente a gente ir, por exemplo, na 25 de março, na Uruguaiana, na Feira do Alcântara, em véspera de Dia das Crianças, em véspera de Natal. O número de pessoas ali vai ser muito maior. A probabilidade de eu esbarrar com uma pessoa vai ser muito maior se eu for, por exemplo, nesses mesmos locais de madrugada. É o número de pessoas envolvidas e vai ser muito menor. Certo? Bom, um quarto fator que influencia é a temperatura. E a temperatura influencia exatamente por este motivo. Influencia exatamente porque ela aumenta a probabilidade dos choques. Quando aumenta a temperatura, eu forneço energia cinética para as moléculas. Isso significa que elas vão se movimentar mais rapidamente. Se elas vão se movimentar mais rapidamente, a probabilidade de choques entre elas vai ser muito maior, o que vai levar a um aumento da velocidade da reação. Normalmente, quando nós pensamos em aumentar a temperatura, na nossa mente tem que vir aumento da velocidade da reação. Nem sempre isso é bom. Você pode acabar levando à decomposição dos reagentes. Mas, via de regra, se eu quero fazer com que a reação ocorra mais rápido, normalmente eu aqueço a reação. E, por fim, um último parâmetro é a presença de catalisadores. Catalisadores, nós vamos ver em alguns episódios à frente, são substâncias que têm como único papel aumentar a velocidade da reação. Eu tenho, por exemplo, o reagente A e o reagente B. Eles reagem a uma determinada velocidade, mas eu posso aumentar essa velocidade adicionando um catalisador. Um catalisador ali no meio vai acelerar esse processo, vai fazer com que A e B reajam mais facilmente, e depois que ele fizer com que A e B sejam convertidos em produtos, em C e D, ele é restaurado. Eu consigo recuperar, em teoria, integralmente os catalisadores. Muitas reações, elas não ocorrem em tempo hábil sem catalisadores. Por exemplo, as reações biológicas, as reações dentro do nosso corpo, elas não ocorreriam em tempo hábil se não fossem seus catalisadores naturais, que são as enzimas. Está certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar na aula de hoje. Apresentar a vocês os principais fatores que influenciam na velocidade de uma reação química, e deixar para os episódios seguintes o aspecto quantitativo. Determinarmos, através de contas, quão rápido uma reação vai ocorrer. É isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais, porque isso vai ajudar bastante no crescimento do canal. E se vocês gostaram do projeto da Universidade da Química, se inscrevam no canal. Assim, toda vez que nós publicarmos uma nova aula, vocês terão acesso. Além disso, vocês podem fazer uma visita lá no site, lá no universidadedaquímica.com.br. Eu terei imenso prazer em receber vocês lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me escrever, ou podem deixar aqui em seus comentários. Está ok? Então, até a próxima da Universidade da Química. Tchau.